Subindo, viaduto, novo, olha, pista vazia, rapaz, que maravilha. Deixa eu ver até onde eu alcanço. Continuando, subindo, chegando aqui na parte mais alta. Olha, a obra lá continua, ó. Novo viaduto de petrolina vazia, que maravilha, rapaz. As minhas obras ali, está trabalhando. Olha a epa aí. Eita. Olha o pôr do sol. Aqui é o fundo. Caralho, é muito alto mesmo, viu? Olha lá embaixo, ó. A bezerra, a topeça se deu bem, ficou bem na altura do viaduto. Lá embaixo ainda a saída, vou lá na saída e volto, vou subir pela outra pista. Descendo a ladeira, olha, a gente veio. Descendo a ladeira, uuuh. Lenceira parece mais largo do que aqui. Aqui parece que está um apertadinho. Vou dar uma pausa aqui agora. Vou fazer a volta aqui agora. E agora vamos subir pelo outro lado. Trecho em obras. Aqui bota na marcha leve e vamos pedalando. Chega lá no outro lado da pista, ó. Inaugurando o viaduto de Petrolina. Olha lá embaixo, ó. Marcações aqui no chão. Ah, pai, é alto mesmo, viu? A altura disso aqui. Contorno aqui bem grande, né? Uma rotatória. Ah, Ibeagro aí, ó. Ganhou na... Ganhou a propaganda da zona aí, ó. Singenta também. Vamos continuar a nossa escalada aqui. Chegamos no topo do viaduto. O sol já se pôs. Olha o atacadão lá, o atacadão. Mateus de um lado, o atacadão do outro. O topo do viaduto está aqui, ó. Eita, que massa. Vamos descer devagarzinho. Olhando aqui atrás, ó como é que tá. Eita, viaduto. Hi, hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Chegando lá na frente, acabamos o viaduto. Ele é em alta velocidade agora. Encerramos o nosso passeio no novo viaduto de Petrolina. E aí, e aí, e aí, e aí... Obrigado.